Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Ieda Malheiros de Oliveira. Obrigada pela presença, Ieda. Eu que agradeço o convite. Hoje vamos conversar sobre pesquisa florestal brasileira. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil ocupa lugar de destaque no cenário florestal mundial. O país possui um grande volume de florestas naturais e conta com tecnologia de ponta e alta produtividade de suas florestas plantadas. E a pesquisa teve e ainda tem um papel importante para essa conquista. Ieda, então quando a gente fala em área florestal, setor florestal, o que se considera, do que se trata? Bom, é sempre importante a gente colocar que o setor florestal é amplo e muito complexo. E a gente até deve dizer que é mais que setor florestal, é uma área florestal. Porque não só abrange as florestas plantadas com produtividade alta e com as quais a gente tem bastante convivência atualmente, como envolve todo o complexo de recursos florestais nativos que abrange mais que 50% do território nacional. Então, se você comparar, por exemplo, com a pesquisa em soja ou em trigo ou em milho, que já são muito complexos como cadeia, mas pode se chamar de um produto ou dois produtos, nós poderíamos dizer que só o eucalipto, só o pinus ou só a castanheira, por exemplo, já seriam também espécies com grande complexidade. Mas nós estamos falando aí de um universo de indivíduos plantados, mas também de um universo de um ambiente natural com florestas, com árvores e com os outros elementos de uma floresta. Então, essa seria a diferença entre uma floresta plantada e uma floresta nativa? Uma floresta plantada, ela pode ser tanto plantada com espécies nativas, quanto com espécies introduzidas. Tradicionalmente, no Brasil, por questão de, digamos, há 50 anos, já se desenvolveu a tecnologia com espécies de pinus e com espécies do gênero eucalipto. Mas algumas florestas com espécies nativas, como araucária, paricá, também existem e, em alguns casos, são até competitivas. Mas, então, elas são basicamente áreas com uma única espécie ou, no máximo, às vezes, duas espécies, quando você faz um consórcio. Já a floresta nativa é um complexo, que pode ser um complexo mais, com maior número, com maior diversidade, se você estiver falando das florestas tropicais, como as nossas, floresta amazônica, floresta da Mata Atlântica, como você também pode considerar, por exemplo, áreas da Caatinga e áreas do Cerrado. Por exemplo, algumas das fitofisionomias, tanto da Caatinga quanto do Cerrado, também são consideradas florestas, com uma diversidade diferente, que é totalmente diferente das florestas do Hemisfério Norte. Existem florestas do Hemisfério Norte que têm seis, oito espécies. Nós, em um hectare, temos 300, 400 espécies florestais. Fora arbustos, outros micro-organismos e outros elementos que compõem um complexo florestal. Então, as florestas tropicais, naturais, elas têm uma diversidade enorme, comparada com outras florestas e, eventualmente, comparadas com florestas plantadas. No caso da pesquisa que a Embrapa realiza, tanto para floresta plantada quanto para floresta nativa. Isso, isso. A Embrapa trabalha com florestas, tanto pesquisa em floresta natural quanto com pesquisa com florestas plantadas. Nós temos grupos de pesquisa em diversas unidades da Embrapa. Nós temos uma unidade no sul, em Colombo, Paraná, que trabalha tanto com espécies nativas quanto plantadas, nos diferentes tipos de ambientes, como também temos equipes no norte, na Amazônia, na Caatinga e no Cerrado. Aí, com diferenciação em função das especificidades locais. A nossa equipe na Embrapa Florestas tem aproximadamente 70 pesquisadores envolvidos na gama das diferentes áreas de pesquisa florestal. Na Embrapa, são mais de 40 anos de pesquisa florestal, mas essa pesquisa começou já há um tempo bem antes. Conta um pouquinho essa história para a gente. Ok. A pesquisa florestal brasileira, eu acho que ela começa desde a época do Peruá Vaz de Caminha, etc., quando alguns padres jesuítas vieram para o Brasil e começaram a buscar informações, por exemplo, com a erva mate. Se tem muita informação de muitos séculos atrás, né? E alguns desses pesquisadores eram, eventualmente, religiosos e que tinham bastante envolvimento na área de botânica, por exemplo. Depois, com o tempo, algumas universidades, especialmente da área agronômica, eles desenvolviam pesquisa florestal. E alguns desses professores acabaram sendo nossos professores nos cursos de engenharia florestal que foram criados nos anos 60. Aí foi criado um curso em Paraná e Viçosa, em Minas Gerais. Depois, Exalc, USP, Exalc, em Piracicaba e o quilômetro 47, no Rio de Janeiro. Foram as quatro primeiras escolas. Depois, um número enorme de escolas foi sendo criado e hoje nós temos 66 cursos de engenharia florestal distribuídos pelo Brasil inteiro. Muitos cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então, muita gente fazendo pesquisa, ensino, mas também pesquisa. Na Embrapa, sim, nós começamos em 78, né? Nós tínhamos um... existiam pesquisadores trabalhando num programa chamado Programa Nacional de Pesquisa Florestal. Mas naquela época, nessa instituição, não existia carreira de pesquisador. A Embrapa já existia há cinco anos. A Embrapa foi inaugurada em 73. E foi feito um convênio, IBDF e Embrapa, e a Embrapa assumiu a Pesquisa Florestal Brasileira, a partir de 1978. Com também cinco grandes núcleos. Um no sul, Amazônia, Cerrados e Caatinga. E aí, então, a pesquisa florestal iniciou-se primeiro com os centros regionais e depois, em 1984, o nosso centro foi definido como centro de pesquisa de âmbito nacional. E, Ada, como você caracteriza a atividade florestal e a cadeia produtiva que está a ela associada? Então, é uma cadeia bastante complexa, muito complexa, porque a gente tem que considerar os produtos florestais plantados, desde, por exemplo, borracha, tanino, fibras e etc., até papel e celulose, madeira serrada, né? E aglomerados de partículas, né? De chapas. Como também os produtos florestais das madeireiros das florestas nativas, obtidas por maneiro florestal sustentável. E os produtos florestais não madeireiros, né? Como frutos, sementes e também, por exemplo, a borracha que eu citei anteriormente, já entraria como produtos florestais não madeireiros. Então, é uma... e cada região tem as suas peculiaridades, né? Cada região tem uma... e mesmo as florestas plantadas também. Elas começaram com bastante áreas sendo plantadas no sul e depois a tecnologia foi evoluindo e as florestas se expandiram um pouco mais para o centro e centro-oeste do país. E que tipo de tecnologias foram desenvolvidas nesse sentido? Então, eu dividiria da seguinte forma. Tecnologias ligadas à produtividade, né? A ampliação da produtividade florestal, né? Que saiu de 15 metros cúbicos para 40, 50 metros cúbicos em média, né? Isso baseado em aumento de produtividade por melhoramento genético e outras formas. E também manejo de pragas florestais que foi bastante importante em determinado momento quando essas florestas de uma espécie, né? Florestas amplas de uma espécie eram atacadas por insetos e pragas. Então, foi desenvolvida uma tecnologia muito importante nesta área para a contenção dessas pragas. Então, eu dividiria assim. Produtividade e pragas. Também existem tecnologias muito importantes relacionadas à formação de mudas, sementes e tecnologias envolvidas com o desenvolvimento de arranjos, por exemplo, para recuperação de áreas degradadas, né? Ou num contexto, por exemplo, de recuperação de áreas de preservação permanente ou num contexto de áreas de reserva legal. Isso está sendo muito importante na lógica do Código Florestal, né? O Código Florestal prevê que cada propriedade tenha uma área de cílio, né? De ciliar, se tiver rios, né? E proteção em torno das nascentes. Mas também prevê que haja uma área de reserva legal com a sua vegetação natural que varia de uma proporção de 20% na mata atlântica, 30%, 35% na área de cerrado e 80% na área, na floresta, na área, na região amazônica, né? Então, tecnologias para que essas áreas, no caso das matas ciliares, elas são produtoras de água, né? Então, são florestas produtivas no sentido de que elas estão protegendo o ambiente e permitindo que se tenha água também no meio rural, né? E que abasteça as cidades. E as áreas de reserva legal são diferentes protocolos, arranjos para que não só haja uma recuperação de áreas que eventualmente foram degradadas como também que elas possam se tornar produtivas, né? E que os proprietários dessas áreas possam usá-las de forma sustentável. Então, tecnologia, é muita tecnologia disponível, né? É muita tecnologia. Também nós temos a tecnologia ligada a... Essa tecnologia é mais de ponta, ligada a nanotecnologia e monitoramento por imagens satelitárias, etc. Também é um outro tipo de pesquisa que a gente poderia mencionar, né? E adicionalmente a gente tem também a área de melhoramento, né? Que hoje... Que foi responsável em parte por toda essa produtividade que nós temos no Brasil hoje como líder mundial em produtividade florestal. Como é que se estabelece, então, uma rede de pesquisa florestal? Ok. Então, existem diferentes formas de você mencionar a parte de rede de pesquisa. As redes formais de pesquisa, elas têm sido muito estimuladas ultimamente nos modelos de pesquisa e na Embrapa, inclusive, em que você já estabelece, quando você vai fazer o projeto de pesquisa, você já estabelece o que a gente tem como competência institucional seja dentro da própria unidade, seja em uma das nossas outras 42 unidades ou, então, nas parcerias externas, porque muitas vezes a gente não tem competência em alguma das áreas necessárias no desenvolvimento daquele projeto. Então, se você já define isso com uma certa antecedência, né? Conversa com as pessoas, conversa com as instituições, verifica quais são as possibilidades de você contar com aquelas pessoas. Então, isso já pode estar formalmente num projeto de pesquisa, né? E esses projetos de rede, eles têm sido muito estimulados justamente em função das complexidades que existem, não só na pesquisa florestal, como outras áreas de pesquisa, nesse caso, mas também pelo fato de que você consegue dividir custo entre diversas instituições e entregar um produto ou uma tecnologia que tenha sido desenvolvida por todo esse grupo. Outra coisa é a networking pessoal, né? Essa também é uma coisa bastante estimulada, importante, né? E que não era tão comum, ou pelo menos a gente não entendia como tal, né? E hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, comunicação, internet, etc., se tornou algo muito, muito, muito desejável em todas as áreas. E aí, que tipo de instituições que são fundamentais para estabelecer parcerias nessa área? Então, no caso da Embrapa, além da pesquisa florestal, né? Além das unidades da Embrapa que têm competência, algumas, eu poderia dizer hoje que talvez em torno de 20 das unidades da Embrapa tenham alguma ligação com pesquisa florestal, agroflorestal, ou integração lavoura-floresta, pesquisa com integração lavoura-pecuária-floresta, ou adicionalmente com, por exemplo, os parceiros preferenciais são normalmente os pesquisadores de outras instituições, né? Então, tem, existe o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né? E cada estado, muitos dos estados, existem as suas próprias instituições de pesquisa. Então, eles são alguns dos parceiros, às vezes os municípios também, né? Além disso, as universidades, né? Professores universitários que têm, às vezes, uma expertise muito específica num determinado assunto e que é muito desejável para aquele trabalho que a gente está fazendo. E, adicionalmente, as instituições privadas, né? Instituições públicas, mas também as instituições privadas, as empresas, que muitas vezes são os nossos clientes, né? E aí é muito importante que a gente esteja antenado, né? Para que o que a gente está desenvolvendo seja justamente o que está sendo buscado ou pelo parceiro, no caso da rede, que seriam as empresas, ou então os produtores rurais, né? No caso, por exemplo, das atividades relacionadas ao Código Florestal. Você mencionou a questão do ILPF, né? Integração, lavoura, pecuária e floresta. Isso. Qual a importância do componente floresta nesse sistema de produção? Então, é bastante importante. Desde que a Embrapa começou com pesquisa florestal, e eu posso falar da Embrapa porque a gente estava lá já desde o início da pesquisa, existia os grupos que trabalhavam com o que a gente chamava de sistemas agroflorestais. Então, existiam pessoas, colegas nossos, que estavam envolvidos na introdução do componente florestal em uma atividade agrícola ou pecuária, né? Ou a introdução do componente agrícola e pecuária numa atividade florestal, né? Então, naquela época, era uma forma de convencimento, porque o pessoal achava assim, não, se eu estou indo muito bem fazendo só, trabalhando só com floresta, por que eu vou colocar gado, vou me incomodar, vou perder produtividade, vou isso, né? E vice-versa também, se eu já tenho uma atividade ligada com pecuária, por exemplo, né? Por que que eu vou introduzir um componente que vai complexar todo o sistema, né? Aos poucos foi se percebendo que isso não só era fundamental, como se tornou uma atividade que hoje talvez seja uma das grandes soluções, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. A integração lavoura-pecuária já estava, sempre esteve presente e o componente florestal foi sendo introduzido. Muito recentemente, eu vi uma foto, não sei se você já viu essa foto, numa árvore sozinha e todo gado em volta, assim, embaixo dela, né? E dizer assim, a importância de uma árvore. Isso já está, mais ou menos, sendo entronizado nas diferentes propriedades, nos diferentes grupos que estão trabalhando com a parte agrícola, né? E hoje já existem sistemas desenvolvidos por grupos que estão especializados em trabalhar nesse complexo conjunto, já não é só floresta, não é só agricultura, e sim o componente conjunto, de forma que você tem produtividade assemelhada a que você teria com cada um dos componentes isolados no complexo do conjunto de sistemas agroflorestais ou da integração, né? E eu acho que esse é um dos grandes focos que a Embrapa tem hoje e existem inúmeros, inúmeros arranjos, muito produtivos e benéficos, tanto para o meio ambiente, no caso, culturas agrícolas ou animais, etc., quanto para as culturas solorestais, porque chega um momento que você pode, por exemplo, manejar aquelas árvores, cortar, trocar por outras culturas ou implantar novamente o complexo. Então, se torna algo que, ao longo do tempo, vai sendo ou menos complexado ou mais complexado em função da necessidade e do potencial do local, porque a gente tem que respeitar o potencial do local, o potencial do solo, o potencial daquela região, né? E aí, essa é uma forma, então, de garantir também a sustentabilidade florestal? É. A sustentabilidade florestal tem muito a ver justamente com o respeito que você tem por quanto que a terra pode te dar como ganho, né? Então, tanto faz uma floresta natural, se você vai fazer um manejo, vai fazer o corte de algumas árvores, você respeita o tempo necessário para que aquilo volte a ter um potencial produtivo, né? Como nas florestas plantadas, né? Que normalmente não levam muitos insumos, né? Comparado com outras culturas, mas que tem um ciclo que pode variar, por exemplo, de seis anos para eucalipto, até muitos anos, dependendo de outras espécies, né? Então, tem essa característica de longo prazo, ou de médio a longo prazo. Então, o respeito pela área e pelo solo, pela produção, é muito importante porque você sabe que você vai manter aquilo investido por bastante tempo. E justamente, né, para debater esse tema, a Embrapa, junto com o Serviço Florestal, está promovendo um evento internacional, né? Que é sobre a pesquisa florestal e está sendo realizado pela primeira vez na América Latina, né? Do que se trata esse congresso? Isso. É o Congresso Mundial da Iufro. A Iufro é a União Internacional de Instituições de Pesquisa Florestal no mundo, né? Então, é uma rede, a gente falou um pouco de rede, né? Então, é um exemplo de rede de pesquisa, né? Existem alguns grupos que são formais, no sentido de fazerem um projeto juntos, mas ela também tem uma maneira informal de se montar essa rede com contatos entre os pesquisadores. Em torno de 15 mil pesquisadores estão envolvidos nessa rede, no mundo inteiro, né? Em mais de 120 países. Esse congresso, ele é realizado desde 1893, né? E a Iufro foi criada em 1892, em 1893 eles já fizeram o primeiro congresso. Só pararam por conta das duas grandes guerras, né? Mas nós estamos no 25º congresso, que ocorre a cada cinco anos. A importância, né? De sediar um evento como este. É de importância fundamental para nós. Quando nós nos candidatamos, porque foi um processo de seleção, né? Nós candidatamos a cidade de Curitiba, no Brasil, e competimos com Estocolmo e competimos com Freiburg, na Alemanha, né? Primeiro, oito instituições, depois são as nossas três cidades que competiram. Porque a ideia seria trazer para o Brasil uma quantidade enorme de informação de pesquisa florestal e criar esse networking que, às vezes, nos falta em algumas dessas universidades. São tantas universidades, são tantas pessoas estudando e trabalhando na área florestal. E o potencial florestal brasileiro é tão enorme, né? Que nós achamos que nós poderíamos candidatar e a instituição considerou que seria uma excelente ideia partir para a América Latina pela primeira vez. E qualquer pessoa pode participar desse evento? Todos estão convidados. É uma oportunidade única para que os colegas da área florestal estejam presentes e contribuam. Vão ser 190 sessões técnicas, mais 127 sessões de pôsteres, vários eventos paralelos, né? E uma exposição numa área de 3.700 metros quadrados. Nós já temos 35 estandes já destinados e vamos ter uma área chamada Espaço Brasil, onde a gente pretende, as diversas instituições brasileiras de pesquisa, pretende mostrar o que nós temos feito de pesquisa florestal no Brasil, nas suas diversas vertentes dentro desse Espaço Brasil. E onde é possível obter mais informações sobre o Congresso? No site do Congresso é iufro2019.com. Lá já está essa programação científica, né? E uma das coisas importantes que a gente gostaria de deixar assim é que a gente vê no Congresso um legado, né? E esse legado tem muito a ver com um programa para jovens cientistas. 70 jovens cientistas vão ser totalmente subsidiados para vir ao Congresso. Mais 110 estudantes de mestrado e doutorado como voluntários. Então, parte do tempo eles trabalham como voluntários, parte do tempo eles participam do Congresso. Mais um programa de mentoria, onde a gente vai fazer um pareamento entre pesquisadores de grande experiência do mundo inteiro e jovens cientistas ou estudantes que chegam às vezes tímidos num Congresso dessa envergadura. E eles podem contar, então, com uma espécie de tutor, né? Que vai lhe ajudar a explorar melhor as atividades do Congresso. E, se tudo der certo como a gente espera, alguns deles serão parceiros por um longo tempo. Então, são várias atividades que, além da gente trazer esse congraçamento entre os pesquisadores, a gente quer incentivar um pouco que os jovens tenham mais contato com pessoas que, às vezes, são o que nós chamamos de referências bibliográficas, né? São as pessoas que chegam com um renome muito grande, mas são pessoas simples e que estão dispostas a contribuir com a pesquisa florestal dos diversos países, principalmente, no nosso caso, a pesquisa florestal brasileira. É uma oportunidade tanto, então, né? E como? Tá certo, Eda. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Parabéns pelo trabalho e sucesso com o Congresso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto